Aê, ó, ó o bichão, levando o bichão, ó Ó o bichão do Claudinho, ó Esse é do Claudião, ó, do Claudião, aí, ó Aê, garoto Ó o outro engatado lá, ó Ó o outro engatado lá Aê, xinguirinho, ó o outro aí, ó lá Aê, garoto Aô, pesca do Brasil É a pesca do Brasil Uh, uh, uh Olha, esse crescendo, tá crescendo, tá crescendo Eita lá, olha Aô, bichão Essa aqui é pra você, carinha Uhul Vira pra cá, rapaz Ó, xinguirinho, vira aqui, xinguirinho Vira aqui, xinguirinho Eita, ó, bichão, olha Olha o tamanho da gata, ele tá aqui Nossa senhora, olha aí, amor